Bom dia! Como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um Dirigindo aqui. Hoje a gente está aqui na região do... Próximo aqui é Santa Fé, em Osasco. Aqui é uma região de muitas empresas. Está surgindo ali, ó, um novo condomíniozinho, né? Um condomínio aqui híbrido. Ei, meu Deus, né? O povo não aguenta ver um terreno. Mas é isso, né? É as pessoas buscando melhorias para as suas vidas, né? Estou esperando o Uber aí. E o condomínio aí funcionando. É todo vapor. Tem loja, tem comércio. Aqui no Dirigindo você vê de tudo, né? Ah, meu Deus. Região aqui de Osasco. Osasco. A gente circula muito por aqui, né? E aí, pessoal, você que é novo aqui, chegou agora no canal, já deixa aí seu like. Opa, tocou. Sua inscrição. Porque a gente todo dia traz conteúdo para vocês aqui. Então deixa o like aí, se inscreve no canal, né? Para ter acesso aí a esses vídeos que a gente posta aqui diariamente. Já sabe, né? Dá aquela força aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui para... Opa, bacana. Deu. Isso. Vamos lá. Vamos pegar o passageiro. Eu não sei para onde ele vai. É a Simone. E ela está indo para... Demorou, 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 demorou. Peloso. Perdi um tinga. A navegação. Vamos lá buscar ela. Em 40 metros, venha à esquerda. Vamos lá buscar ela. Venha à esquerda. Ô, brother, o cara está vindo atrás de mim aí, rapaz. Sem cinto. O maior... Eu vou deixar tu passar, bicho. Eu vou deixar, eu vou deixar. Vai lá. Mete a cara. Mete a cara, mano. Mete a cara. Eu não vou ficar feito um louco aí. Acelerando para... Me apavoro, não. O setinho aqui para a direita. Pagando de bandidão da quebrada. Bonezinho, gorro na cara. E o motor do Honda está com um barulho esquisito, hein? É um Honda Civic. É aquele modelo 2008, 2009. Aí o cara anda sem cinto, cara. Eu não entendo. Como é que as pessoas andam sem cinto de segurança? Ah, mas é muito... Essa é muito Caxias, mano. Eu não sou. Aqui, ó. Redução, pessoal. Segundo, está descendo a ladeirinha. Põe uma segundinha, ó. Aí você poupa mais o freio. Usa a redução do motor. Em metros, você chegará ao seu destino. Transmissão é para isso também, sabia? Não desce na banguela, porque o motor, o módulo, vai entender que ele precisa mandar gasolina para o motor ficar ligado. Mas se você deixa engrenado com uma marcha mais pesada, o motor, além de frear, poupar o freio, vai poupar combustível. Tá bom? Uma dica aí para a galera aí. Do dirigindo. Simone! Tudo bem, Simone? Bom dia! Tudo bem com você? Tá indo, né? A gente está indo lá para o pronto-socorro do Mutinga, né? Isso! Ok, vamos lá. Ah, de amanhecer bonito hoje, né? Isso. É verdade, estraga o dia com malvô. É, não pode. Ah, você pede o cinto aí atrás? Não. É bom colocar só para segurança. Vai que eu preciso brecar aqui, você está segura aí. E como é que tem sido esse período maluco para você? Ah, eu já vou te passar por tudo isso, viu? É, como é que pode, né? Se alguém prevesse isso para nós, a gente já ri na cara, né? Ninguém vai acreditar, né? Ninguém vai acreditar, não. Passa o recorte depois de 60 metros, mantenha-se na pista mais à direita do Nabifocação. Já que louco, já estou indo, já. Já? Mantenha-se na pista mais à direita do Nabifocação depois de 70 metros de Nabifocação. Fira a esquerda, depois de 80 metros de Fira a esquerda. Vire à direita, depois de 70 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Depois de 500 metros, vire à direita, depois de manter-se à direita. Vire à direita, depois de manter-se à direita. Não tem asia à direita. 50 metros. Não tem asia à esquerda na bifurcação. Vire à direita, depois de manter-se à direita. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda. 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 Tem 600 metros e a esquerda na rotatória. Tem 300 metros e a esquerda na rotatória. Tem 600 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 metros e a esquerda na rotatória.